Dizem que os olhos estão com o espelho E seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor em teu look e um trago no meu peito Talvez na minha história você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos eu penso quanto você sente Quanto isso você sente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade, tudo e nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho e depois faça o seu perfume Tome um banho e depois faça o seu perfume Tome um banho e depois faça o seu perfume Tome um banho e depois faça o seu perfume E vai a nossa cama por mim Tome um banho e depois faça o seu perfume Tome um banho e depois faça o seu perfume Tome um banho e depois faça o seu perfume E se você me ouve agora sim Eu me deixo de falar na metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Com meu baio de flores Parte o seu perfume Para aquela roupa que me traz ciúmes Que eu estou chegando pra te amar E espera o sorriso de lábios vermelhos Prepara a nossa cama com o rio do Jesus E eu venho lindar pra esquecer Esses três vingos dos loucos Com meu baio de flores, pois ninguém quer Olha a minha alma, amigas E eu estou chegando pra te amar E espera o sorriso de lábios vermelhos Prepara a nossa cama com o rio do Jesus E eu venho lindar pra esquecer Esses dez minutos Com meu baio de flores, pois ninguém quer Eu venho lindar pra esquecer Giram de flores, pois ninguém quer Cliquez pra你們 Enferverno Viva, aha! Viva! Unha honra, muita honra para tirar este trabalho de vocês Tá bom? Tô, ai! Mãe, ei! Qu analytic coisa Opa que o que macte Tá feliz para te amar Ok, ok! Claro!